Na área rural de Mutum, no Vale do Rio Doce, a polícia militar procura um homem que no meio da rua efetuou disparos de arma de fogo. Foi no distrito de Imbirissu. Os militares descobriram o endereço do dono do revólver calibre .38. Ele foi preso. Além da arma, sete munições foram apreendidas. Quem fez os disparos ainda não foi encontrado pela polícia militar. .